Essa é uma experiência extremamente importante e revela cada vez mais o aprofundamento da democracia no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores promove um diálogo com a sociedade, ouvir as opiniões da sociedade sobre a política externa do Brasil. Isso é muito importante, é um dado histórico. O Brasil que vive um momento muito rico no debate político, social, econômico, cultural. E com essa abertura me parece que é a consolidação de um processo histórico e democrático. No que diz respeito a esse diálogo das relações exteriores, há um debate que o Brasil nos últimos dez anos deu um giro, diria, muito importante, focando a sua política externa em dois polos que sempre foram secundarizados, América Latina e principalmente o continente africano. Então essa política revela para o Brasil o que é a África e revela para a África o que é o Brasil. Não só relações comerciais, não só política econômica. Também, mas principalmente conhecer profundamente o papel que os africanos tiveram na construção deste país, de uma nação que está ainda em construção. Na medida que o debate sobre as relações raciais, elas começam a ocorrer com muito mais densidade, com muito mais, vamos dizer assim, abertura. E isso é muito importante para que o Brasil se reconheça como um país de afrodescendentes. O Brasil, 51% da sua população se autodefine como descendente de africano. Portanto, a África é um passo gigantesco no sentido do reconhecimento do papel que nós, brasileiros, e principalmente nós, afro-brasileiros, temos a cumprir. Então a contribuição que nós desenvolvemos aqui, eu e outros parlamentares, tivemos aqui nesse diálogo de política externa, no Ministério das Associações Exteriores, outros membros da sociedade civil estiveram aqui, empresários, trabalhadores. Eu acho que é uma experiência muito importante e que deva se repetir sempre, porque é a contribuição que a sociedade dá e, ao mesmo tempo, reconhecendo a política do Ministério das Relações Exteriores na construção da democracia brasileira no que diz respeito à visão do Brasil para fora, para os outros países. Obrigado.